Confere agora então os compromissos de campanha de alguns dos candidatos à prefeitura de Arassatuba. Reverendo Paulo do PSOL participou de um café da manhã na casa de moradores do bairro Água Branca e fez caminhada pelo calçadão e terminal urbano. À tarde almoça com moradores do bairro Taveira e em seguida visita moradores do bairro Moarama. À noite tem reunião com filiados do partido. Dilador Borges do PSDB visitou um supermercado na Vila Mendonça e fez caminhada pela rua Porangaba durante a manhã. À tarde faz caminhada no bairro Roseli. À noite se reúne com apoiadores no bairro Laboreô.